Como é que cês tão, mano? Cês tão bem? Espero que sim, espero que sim, mas também nem espero tanto assim Bom, eu gostaria de começar a live, mano, conversando sobre uma coisa um tanto quanto engraçada, na verdade E mostrando que o karma é uma vadia, mano Hoje eu tava jogando Street Fighter um pouquinho mais cedo E eu tava jogando contra um oponente desrespeitoso O que que é um oponente desrespeitoso, mano? É um oponente que te zoa, ele pega e vai lá e faz t-bag, tá ligado? Não sei se vocês sabem, cês sabem o que que é t-bag, né, mano? T-bag é tu ficar se agachando assim, ó, blá, 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 blá Que é pra te mostrar o quanto é superior ao cara, tá ligado? Aliás, o cara é superior a você E um cara resolveu fazer t-bag em mim, mano E eu nunca joguei tão sério em toda a minha vida, meu nobre Deixa eu ver se eu acho aqui Cês vão ter que ver, mano Cês vão ter que ver porque eu salvei, mano Esse arrombado, mano Pau no cu E vocês vão ver que o karma é uma grande vadia, mano Deixa eu ver se eu acho aqui, mano Eu acho que foi por aqui, ó No caso ele é o Birdie Que é esse cara que tá vindo aqui, vindo dar um mamadaço E foi vindo É tipo mandar risada de burro É, só que eu acho mais ofensivo o t-bag Ele foi lá, deu um garrão Que o personagem dele é forte pra caramba Eu acho que é agora É, é agora Ele vai long... Ó, ele fazendo o t-bag, mano Nossa, mano Aí o sangue já me subiu, né O cara foi lá Bateu que nem o filha da puta O personagem dele bem fortinho, inclusive E mandou um t-bag, mano Meteu o agulho e meteu o t-bag Aí eu já fiquei puto, né, mano Ele já tinha... Pera, pera, só pra frisar Cadê meu mouse? Ele já tinha ganho um round de mim E mais uma ele levava esse set São três sets Eu não ganhei nenhum Essa era a primeira, tá ligado? Aí beleza Beleza Seguimos aqui a batalha, pá Ele já tinha feito o t-bag Daí eu assim, beleza Vou jogar 100% sério agora Tava ganho pra ele, tá? Fui lá e ganhei a primeira First round Na força do ódio Aí seguimos a segunda Eu fui aqui, né, mano Zossando ele Opa, pera, pera E ganhei Beleza Ganhei essa Mas eu não tava feliz Porque eu não fiz o t-bag Eu não humilhei ele como eu fui humilhado Aí eu assim, beleza Vou dar revanche pra esse arrombado, mano Vou dar revanche Aí resolvi dar revanche Aí eu perdi Mas tudo bem, tudo bem Daí teve mais uma revanche Porque é melhor de três Aí beleza, mano Nós tava jogando aqui de boa Fui lá, derrubei ele Um crush counter Fui indo pra cima Dei porrada Indo pra cima que nem doente Levando também Faz parte Fazer o que, né? Também não é todo dia Assim que tu tem que ficar Vou perder, né? Mas tudo bem, mano Tudo bem Ele já tinha me humilhado uma vez Eu já tinha ficado extremamente puto, mano Eu já tava jogando com a força do ódio, talvez Na real, talvez não Tenho certeza Beleza Ele tava ali Tava tomando bastante cuidado Ele vai perder esse round, eu acho, mano Olha o dano desse golpe, mano Honesto E não tem defesa Ah, ele ganhou Ele ganhou, verdade Verdade Tu foi humilhar e perdeu, né? Foi o contrário do seu animal Ele me humilhou e perdeu Não tô entendendo nada Então cala a boca e presta atenção Não tem como tu não entender o seu animal Com todo respeito Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Então presta atenção na história o seu animal Mas tu é burro ou o que, mano? Acabei de explicar O filho da puta fez t-bag E aí eu ganhei o primeiro set Não sabe o que é t-bag? Aí eu não sei te explicar É ficar agachando, porra O cara só digita a mesma coisa Não tô entendendo nada Tu não vai entender nunca Tem um vídeo passando Tem um vídeo E eu tô te explicando Como é que tu não tá entendendo, cara? Como, cara? O teu professor deve chorar todo dia, irmão Pelo amor de Deus É todo dia um chororô do teu professor, mano Ele desistiu do Brasil por causa de ti, mano Paciência de milhões Agora sim Vou continuar Bom Beleza Esse corno aqui tinha feito t-bag Aí seguindo a vida Mostrando que a vida cobra Ele já tava perdendo esse round Esse round já tava perdido pra ele, na real, né? Esse round aqui já tinha ido de vez Último round, mano Lembrando que esse corno aqui tinha me humilhado Aí eu parti pra cima pra agressão, mano Não tô entendendo nada Ó, eu indo pra cima que nem um arrombado Beleza Daí eu vi que ele tava quase ficando tonto E era justamente o que eu queria Porque se essa barra aqui enche E ele fica tonto Eu faço o t-bag nele e viro, mano Aí eu já tinha sido humilhado Beleza Agachou Ó o papai Nossa, mano Essa hora Essa hora, exatamente, mano Essa hora foi onde o coração Ele salta e tu fica feliz Muito feliz, mano Tu sente que Deus existe, mano Se tu tem a dúvida é esse momento, mano Eu fui lá e meti uns 300 t-bags nele, mano Olha, agora Olha as agachadinhas online Isso aqui veio do ódio do fundo do meu coração, mano Todas aqui Aí eu assim Beleza Não vou matar ainda Eu vou fazer mais t-bag Ele ficou com um pouquinho de vida Ó, eu aqui Ó, eu aqui Aí ele veio me bater Mas já tava ganho Porque era só largar um especial Eu assim Ah, beleza Desviei E de um Acabou, assim, mano Cara, minha alma foi lavada num nível Num nível, irmão Imensurável Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, mano Nossa, mano Como é bom ganhar do Carlinho, sei lá Porque eu nem lembro o nome, mano E agora eu lembrei também Que eu tinha ganhado de um outro cara Que era bom pra caralho, mano Nossa, foda Hoje foi foda no street, mano Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Caramba Nossa, mano Tadinho, mano Tadinho do professor dele, mano É a única pessoa que eu sinto pena Não tô entendendo nada Dark, fala o nome desse seu personagem Achei ele muito Ed Ele é um corpo feito Pra pegar a alma do Bizon Famoso Marquinho 2307 Era esse o nome Eu não tinha visto Não tô entendendo Tô entendendo nada Eu acho que ele até saiu, mano Deve ter levado um xingo muito foda, mano Tadinho, mano Do professor, né? Não dele Não tô entendendo nada Dark, hoje eu fiz Olimpíadas Brasileiras de Biologia Rapaz, tô no nível Luzard É, fazer não é passar, né? Mano, me explica Alguma coisa, Dark Tu tá falando greco Ele voltou, mano Porra, pena do médico É assim, ó Vou te explicar O segredo do jogo de luta Tem duas barras O cara que cuida dessa barra Tem que acabar com essa barra E o outro que tem a fotinho nessa barra Tem que acabar com essa outra barra O que conseguir fazer a barra acabar primeiro Ganha, mano É assim Não tem como errar, mano Não tem como errar Não tem como perder, mano Não tem como tu não entender essa explicação, mano Ô, teu professor sofre, mano Só com outra É até ganhar, mano O que eu não entendi é os combos Os combos tem que bater E aí tu vai lá e fica assim Psh, psh Daí tu faz combo e diminui mais a barra, tá ligado? Aí tu vai se aproveitando Dark Vai sair All-Star Battle Remake de Jojo Ah, é, Heitor Sério, mano A gente fez uma live Vendo isso ao vivo Eu Conversei sobre isso aqui Eu fiz um vídeo no Fogo Amigo, mano Na sexta-feira Oito horas da noite Tu vem me dizer isso, mano Nossa, mano Vontade é ir na tua casa E pegar o Prime E donatar pra mim, mano Tô brincando Eu vou comprar, mano Quando chegar eu vou comprar Papo sem Ontade é ir na